Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, os servidores ainda estão offline, a gente não consegue entrar no jogo ainda Mas eu já vou mostrar o passe de batalha completo aqui pra vocês Fui vazado aí pelo leaker EverydayFN, vou deixar os créditos aí na descrição do vídeo Então bora ver aqui todos os itens junto com vocês Mas primeiro eu só quero alertar pra você apoiar alguém na compra do passe Se você quiser comprar, apoiando aqui o canal, tag Vagabito E agradecer muito e dar uma força tremenda, tá? Mas enfim, bora dar play aqui então no vídeo Como vocês podem ver, já começa então com uma tela de carregamento Ele passa meio rápido, tá? Então eu vou dar pausa em alguns vídeos Esse item aqui é muito louco, hein? Vai ser uma Zadelta, olhem só que maluca Muito da hora Isso me lembra o Doutor Estranho Música do Lobby Ele vai tocar um pouquinho aí pra gente V-Bucks, a mochila também, bem legal A gente pode ver que esse aqui ainda era, vai ser primeira Olhem só esse rastro, muito louco também Mais V-Bucks E aqui ó, na primeira página A gente já desbloqueia a skin da era Eu não imaginava que ela ia ser a primeira skin que a gente ia desbloquear, né? E mano, ela tá muito, muito linda Vai ter mais estilos pra ela, com certeza E só essa versão dela padrão aqui Eu achei sensacional, tá ligado? Eu gostei muito da skin Eu acho que é uma das minhas preferidas do passe E já ser a primeira que a gente libera Melhor ainda Na segunda página, né? Tela de carregamento Spray A picareta Muito legal essa picareta do conjunto Esse remote Legal também o gesto Asa Delta Muito legal, mano Esse conjunto até o momento tá me agradando bastante Rastro de fumaça Show E a skin então, né? Do Trace Que se eu não me engano em português Esqueci o nome, mas não é Trace, tá ligado? Enfim, esse personagem aqui Que ele tem esse líquido azul Tá ligado? Por isso que a picareta Todos os itens tem meio que esse tema do conjunto Então essa é a segunda skin Que a gente libera no passe Terceira página Tela de carregamento Banner V-Bucks Tem a mochila Ali com estilo Envelopamento E a gente pode ver, né? Um outro estilo então Da skin do Trace Como vocês podem ver agora Com essa espécie de capuz Eu esqueci o nome Parece até uma balaclava Enfim, aí a gente pode ver que o líquido Já meio que mudou, né? Tá com uma versão mais verde Mas de selva mesmo Achei esse estilo interessante dele Quarta página então Tela de carregamento Emoticon V-Bucks Aqui tem a picareta do conjunto Mais ou menos a picareta Bem simples na minha opinião A mochila Uma guitarra Bem legal Envelopamento E aqui então Tem a próxima skin Que a gente libera A primeira versão dela Que a gente libera Então como vocês podem ver É de jaqueta vermelha Com essa caveira Na roupa dela A gente tá em dúvida Qual essa é a versão padrão Então essa aqui É a versão padrão desse skin Que a gente libera já Atingindo o nível 20 Basicamente Mais tela de carregamento Aí um estilo Da picareta dela Um banner Vamos ver como é que é Ô louco Maluco esse estilo aí Gostei Aí spray o gesto Esse gesto aqui Tá sensacional Que eu falei mais cedo pra vocês Que é a recriação do meme This is fine Que é aquele cachorrinho lá Que tá tomando café E tá pegando fogo a casa Então a gente libera no passe Eu até pensei que poderia ser Um gesto exclusivo Aí do miausco Mas não A gente vai poder usar Com qualquer skin Muito show A gente já libera então Na página 5 Um pouquinho antes Do novo estilo então Da personagem E fica esse barulho De trânsito Meio que de caos Tá ligado Deixa eu voltar aqui Só pra mostrar Esse novo estilo da skin Ó Esse aqui é outro estilo dela Bem legal também Esse aqui tem mais temática de selva Achei esse aqui Mais legal que o outro Na minha opinião Aqui então Vocês podem ver Já começa com tela De carregamento de novo Emoticon Rastro de fumaça Ó a skin dele Manos Tem mais uma pegada De lava né Muito louco A mochila do conjunto E aqui então A skin do Relique A versão dele Sem a máscara É a versão original Tela de carregamento Banner Aqui tem Mais um estilo Pro conjunto do personagem V-Bucks Olha só Da hora Da hora Asa Delta Muito louca E aqui a gente pode ver O outro estilo dele Deixa eu voltar De novo Que ele passa meio rápido O estilo dele então Com máscara Mudando já bastante O traje E de novo Aparecendo esse líquido azul Aqui Também apareceu Na outra skin Quem sabe tem alguma coisa Importante com a história do jogo Não sei Não sei ainda pelo menos Aí tem tela de carregamento Emote com a mochila Muito bonita essa mochila De asa Eu gosto bastante Desse tema Asa Delta Da hora também Gosto desse tipo de Asa Delta E aqui então A skin da Mariposa Nossa mano Que pose estranha né Ela tem uma pose aqui Meio que De lutadora Mas ficou meio esquisito Essa pose Não vou mentir Enfim Tá aqui então O traje dela padrão Como vocês podem ver De jaqueta Bermudinha Que é muito parecido Com a skin da Dynamo Até o cabelinho É quase igual Então pra quem é fã Daquela skin Com certeza Deve ter gostado Dessa skin aqui É de fato É uma poção de lutadora A gente pode ver que O estilo ali Da picareta É de selva O gesto dela também Como deu pra ver Tem temática de lutador E aqui então O estilo dela Esse aqui Tá bem mais da hora Na minha opinião Combina mais com a personagem Gostei desse estilo Aqui de lutadora mesmo É mano É praticamente A skin da Dynamo Versão 2.3 Do zero Não vamos mentir aqui Música do lobby Da hora essa música Temática de aventura Mochila do conjunto Picareta Que é o facãozinho E aqui então A skin do Lorenzo Que na minha opinião Tá uma skin bem legal E eu acho que continua sendo Apesar dos estilos Que a gente libera De alguns personagens Essa aqui continua sendo A skin com Mais temática de selva Tá ligado Explorador Aventureiro Manos Muito show Gostei desse skin Aqui tem tela de carregamento O rastro de fumaça É mais ou menos Esse rastro Asa Delta Da hora Aparece a bússola Spray V-Bugs Aqui tem o gesto dele Mano Da hora É tipo aqueles foguinhos Esqueci Sinalizador Tá ligado Meio que De perdido Pedindo ajuda Bem legal Bem criativo E aqui tem o estilo dele Né Um estilo diferenciado Já com essa espécie De máscara Aqui a roupa Já bem diferente Mas eu prefiro O estilo padrão Acho que combina mais Com ele Mas enfim Chegando na página 12 Então tela de carregamento Banner Revelopamento Spray Agora a gente pode ver Picareta V-Bugs E agora Um gesto Mano É um gesto embutido Que daí você Transforma a skin Na skin da era Nessa outra variante dela Muito E muito linda Eu gostei muito Dessa variante E vai ser através De gesto embutido Então Tela de carregamento V-Bugs Estilo da mochila Beleza Picareta Olha só o estilo Da Da Zadelta dela Muito lindo E aqui então Na página 13 A gente libera Um outro estilo Isso aqui é estilo Não é Gesto embutido Da skin da era Novamente Bem bonito Esse aqui também Mano Essa skin Tá linda E agora aqui então Chegando na última página Os itens do Optimus Prime Vocês viram ali Tela de carregamento Pera aí que ele passou Muito rápido a mochila Ó Esse aqui é a mochila dele Essa aqui Mais ou menos a mochila Não tem nada demais É que meio que Não tem o que fazer Com a mochila do Optimus Prime Emote com a picareta É um machadinho padrão também E aqui então Tem a skin Vocês podem ver O gesto dele Vai ter um gesto embutido Logicamente Um gesto exclusivo Pro personagem Então tá aí Optimus Prime Última skin Que a gente libera Comentei a sua opinião Uma nota de 0 a 10 A gente já sabia as skins Mas agora olhando os estilos Mudou um pouco Tá ligado A skin da era Por exemplo Pra mim Já melhorou muito Com os estilos dela Eu já tinha achado ela bonita Mas melhorou mais ainda Gostei bastante A skin também da lutadora Ficou bem legal Outra variante Que a gente não tinha visto Enfim A minha nota Subiu um pouco desse passe Mas não continua Pra mim Sendo aquele passe Extraordinário Mas pode comentar Mas pode comentar Na sua opinião Sobre isso também Não esquece de apoiar Algum criador Na compra do passe Porque também ajuda A gente bastante Beleza? Então é isso Manos Valeu Falou Eu fui E aí E aí